Olá, quarto ano, turmas A, B e C, estamos de volta mais uma vez, com mais uma videoaula, e nesse momento a nossa disciplina de matemática. É um prazer, uma satisfação sempre, ter a sua companhia comigo nessas videoaulas, tá bom? E como sempre, dúvidas, não deixe de encaminhar mensagem, que será um prazer saná-las para vocês. Não podemos ficar com dúvidas, tá bom? Estou aqui à disposição de vocês, sempre para auxiliá-los e acompanhar nesse período de videoaulas, tá bom? Então, lembra vocês, mais uma vez, de não esquecerem de encaminhar as atividades pelo WhatsApp que está na sua tela, que você já conhece, né, e já sabe o procedimento, para atribuirmos a sua frequência, a sua participação, e o principal, além de qualquer coisa, é verificar como está o seu aprendizado, como que você está desenvolvendo essas atividades, né? Então, não é só questão de atribuir a frequência, participação, é para vermos também o seu desempenho, que eu tenho certeza que você está dando o seu melhor, seu responsável está acompanhando na medida do possível, para que você possa continuar aprendendo e não ficar parado no tempo, né, durante esse período de pandemia. E, mais uma vez, estarei sempre aqui para auxiliá-los nas dúvidas que surgirem, tá bom? Vamos ao tema da nossa videoaula de matemática de hoje. Em matemática hoje, no módulo 1, nós vamos falar do tema adição com reagrupamento. Meninos, lembram que no início do BIMERCE, bem lá no início das aulas, já final de janeiro, fevereiro, nós estávamos falando de conteúdos fazendo, né, aquela transição de terceiro para quarto ano. E nós falamos um pouco deste conteúdo e eu havia falado para vocês, nós iríamos trabalhar, quando chegasse o livro didático, de forma mais aprofundada sobre isso. Então, se você prestou bem atenção naquelas videoaulas, você vai tirar de letra esse conteúdo aqui, porque fizemos a transição de terceiro para quarto e esse conteúdo remete-se à ideia do que nós já trabalhamos, tá bom? Então, vai ser super fácil para você, mas se ficou com dúvida, estamos aqui para saná-las, tá bom? Então, vamos continuar aqui com esse conteúdo. Vocês, então, estão lembrados do que nós falamos, não estão? Ok, vamos continuar. Adição com reagrupamento. Consumo de maçãs no lanche da escola nos primeiros meses. Trouxe apenas um exemplo aqui para vocês ir memorizando e lembrando que nós já falamos naquele introdutório no início do BIMERCE, né? Então, aqui tem o consumo de lanches aqui, né, na escola nos primeiros meses do ano. Imagina aí na época que estava com as aulas presenciais, né? Então, nós tivemos maçãs aí no mês de janeiro, um consumo de 1.885. Esse número é fictício, tá, meninos? Apenas coloquei para refletirmos sobre o que nós devemos propor aqui no aprendizado, tá? Então, esse número aí eu criei ele aí. No mês de fevereiro, nós tivemos aí 2.125 maçãs consumidas. No mês de março, já 2.132 maçãs. Então, diferentes números aí, né, de maçãs consumidas nesses 3 meses. Esse exemplo que eu trouxe para vocês é porque na atividade do livro didático tem uma atividade semelhante a essa aí. Então, estou trazendo sempre exemplo que leve a vocês a lembrar do que eu estou explicando no momento de responder à atividade, tá bom? Então, nós queremos saber aqui janeiro e fevereiro, né? Nós queremos saber a diferença, a diferença aí de consumo, não é? Dos dois meses, fazendo somatório, aliás, não seria nem a diferença, a subtração, nesse caso aqui, a adição, né? Nesses dois meses, quanto que foi consumido, não é mesmo? De maçãs no lanche. Então, nós vamos colocar aí, no mês de janeiro, 1.885 maçãs, não é isso? Já no mês de fevereiro, nós tivemos 2.125 maçãs, não é mesmo? Então, temos dois meses aí e eu quero saber quanto que é, quanto que eu utilizei de maçãs nesses dois meses. Lembrando que não é a subtração, é a adição, tá? A adição que é somar e não retirar. Então, nós temos aí 5 mais 5, nós vamos começar pelas unidades, passando pelas dezenas, pelas centenas e depois unidade de milhar, tá bom? Então, nas unidades, 5 mais 5, nós vamos ter 10. Lembra que eu falei para vocês que eu não coloco 10 aqui? Eu vou elevar o número aí a mais, que vai entrar para a dezena, para somar com a dezena? É o caso, nós chamamos vai 1, olha lá, tá vendo? Vai 1. Então, 5 mais 5, 10, vai 1. Esse 1 agora vai ser somado com 8 e 2. 8 mais 1, 9 e mais 2, 11, não é mesmo? Então, não pode colocar o 11 aí na dezena, tem que levar ele ali para a centena, o número 1. Olha lá, coloquei o número 1. Então, nós vamos somar esse 1 com 8 mais 1 aí das centenas. Então, mais 8, 9, mais 1, 10. Vamos colocar o 10 aí nas centenas aí, total? Não. Nós vamos elevar esse 1 ali para a unidade milhar e vamos somar com 1 e 2. Então, 1 mais 1, 2 e mais 2, 4. Meninos, essa adição aí, ela é com reagrupamento ou sem reagrupamento. Estão lembrados das aulas introdutórias a respeito desse assunto? O que você me diz é com ou sem reagrupamento? Se você disse é com reagrupamento, você acertou. Por quê? Porque nós pegamos o número ali das unidades, das dezenas e quantas vezes for necessário para somar com a casa do lado. Então, todas as vezes que eu faço isso, nós vamos chamar adição com reagrupamento. Eu reagrupei o número que estava para somar com outro que veio da outra unidade do lado, tá bom? Então, se você diz adição com reagrupamento, você acertou. E a quantidade de maçãs foram 4.010 nesses dois meses aí, janeiro e fevereiro, tá bom? Certinho? Tenho certeza que você acertou porque você lembrou daquele conteúdo no início do BMS, tá certo? Vamos continuando aqui agora, nessa mesma temática, para você desenvolver com melhor qualidade as suas atividades no livro didático, tá bom? Agora nós temos aí venda de refeições em alguns restaurantes, né? Então, nós temos aí a venda de algumas refeições em alguns restaurantes. Nós vamos ter aí, restaurante A, B e C. Nós vamos ter tipo de refeição. Nós temos marmitex e temos o prato feito. O restaurante A, num determinado momento aí, foi vendido 1.284 marmitex e prato feito, 1.122 prato feitos. No restaurante B, num dia, nesse mesmo dia aí do restaurante A, ele vendeu 2.385 marmitex e já vendeu de prato feito, 1.992 pratos feitos. No restaurante C, no mesmo dia do A e do B, fez uma venda de 3.871 marmitex e prato feito, 2.793. Ok, já temos os dados aí de marmitex e pratos feitos referentes aos restaurantes A, B e C. Temos todos os dados. Agora eu quero saber o total de vendas do restaurante A. Quanto de alimentos, né? Esse restaurante A vendeu incluindo aí marmitex e prato feito. Nós temos aí unidade milhar, temos a centena, dezenas e a unidade, ok? Já montadinho para vocês, semelhante atividade que vocês têm, que é um pouco diferente, os elementos são diferentes, mas você consegue aprender dessa forma aqui, tá bom? Então, vamos colocar no restaurante A, primeiramente. Vamos colocar as marmitex, né? Nós temos mil duzentos e oitenta e quatro, ok? Vamos colocar o prato feito, mil cento e vinte e dois pratos feitos. E vamos fazer os somatórios, começando pela unidade, que dá direita para a esquerda. Quatro mais dois, nós vamos ter seis, ok? Oito mais dois, nós vamos ter dez. Então, não coloco dez aí, vai ou não vai? E esse um vou somar com dois mais um, que já estava ali. Um mais dois, três, e mais um, quatro. Um mais um, aí na unidade milhar, nós vamos ter dois. Então, nós já temos aqui o total de alimentação, incluindo marmitex, e também prato feito do restaurante A. Somando os dois tipos de pratos servidos, os dois tipos de refeição, nós tivemos aí um total de dois mil quatrocentos e seis refeições. Duas mil quatrocentos e seis refeições vendidas nesse mesmo dia aí no restaurante A, tá bom? Duas mil quatrocentos e seis vendas. E eu pergunto para você, essa adição que nós acabamos de efetuar agora, nesse momento, é a adição com reagrupamento ou sem reagrupamento? Certeza que você acertou, porque, olha lá, eu estivo ali na centena, pegar o número ali da dezena que subiu, para fazer a soma com a centena, não é? Se eu fiz isso, vou chamar de adição com reagrupamento e você acertou. Parabéns! Eu tenho certeza que você vai fazer uma ótima atividade após essa videoaula, tá bom? Agora, nós temos aqui uma outra situação envolvendo a questão dos restaurantes. Agora, para saber o total de vendas do restaurante B, nós tivemos o Marmitex, duas mil trezentos e oitenta e cinco. Vamos colocar aí, duas mil trezentos e oitenta e cinco. E nós vamos ter, agora, o prato feito. Nós temos mil novecentos e noventa e dois pratos feitos. Nós vamos fazer a adição, que é somar, tá bom? Então, adição sempre com símbolo de mais, certinho? Vamos começar pelas unidades. Cinco mais dois, sete. Oito mais nove, nós vamos ter oito mais nove. Se fosse oito mais oito, seria dezesseis. Como é nove, dezessete. Então, não posso colocar o dezessete aí na dezena. Nós vamos levar o número um para a centena, ou vai um, né? Que nós sempre chamamos vai um, não é mesmo? E vamos somar com três mais nove. Um mais três é quatro. Com mais nove, nós vamos ter treze. Então, um mais três, nós temos quatro. E mais nove, treze. Vai sobrar um para elevar acima do dois, para somar com um também. Então, um mais dois, três. E um, quatro. Nós vamos ter, então, o total de vendas no restaurante B, quatro mil trezentos e setenta e sete refeições aí no restaurante B. Estou fazendo apenas adição, porque nossas atividades, nesse momento, se referem às adições, tá? Agora, vamos para o restaurante C, que nós vamos fazer o mesmo procedimento. Colocando a quantidade de marmitex, que são três mil oitocentos e setenta e um, e também de pratos feitos, que são dois mil setecentos e noventa e três pratos feitos. E vamos fazer aí a adição, somar, não é mesmo? Os dois tipos de refeições servidas. Um mais três, quatro. Sete mais nove, dezesseis. Vai um. Um mais oito, nós temos nove. E mais sete, nós vamos ter dezesseis. E vai um também. Falando um pouco rápido, mas eu vou dar uma pausada aqui, tá bom, meninos? Perdão. Um mais três, quatro. E mais dois, nós temos aí um total de seis. Então, nós tivemos aí o somatório de marmitex e prato feito referente ao restaurante C, um total de seiscentos e sessenta e quatro duas refeições vendidas nesse dia, tá bom? Perceberam que é simples a gente notar a questão dessas adições? E essa aí, é com reagrupamento ou sem? Também com reagrupamento, porque sempre elevou um número para somar com a próxima casa do lado. Não é mesmo? Então, simples assim. Se eleva um número, vai um para somar com a próxima casa, nós vamos chamar de adição com reagrupamento. Se não tem esse procedimento, é uma adição sem reagrupamento, que a gente trabalha também em matemática sobre isso, tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre efetuando adições no aba. Vocês têm uma atividade semelhante a essa lá. Nós temos aqui um número que é vinte e oito mil trezentos e noventa e quatro, mais vinte e oito mil trezentos e noventa e quatro. Então, os dois números iguais. E eu quero somar esses números, fazer uma adição aí. Então, vou somar quatro mais quatro, vai ser oito. Nove mais nove são dezoito, vai? Um. Três mais três, seis e um que foi? Sete. Oito mais oito, nós vamos ter dezesseis. Vai um, não vai? Olha lá. E um mais dois e mais dois, nós vamos colocar um mais dois, três e mais dois, cinco. Essa adição aqui foi com reagrupamento, não foi? Ok. Então, agora nós temos aí no aba um exemplo para vocês verem como é feito. Nós tivemos, então, vinte e oito mil trezentos e noventa e quatro, mais vinte e oito mil trezentos e noventa e quatro. E o resultado foi cinquenta e seis mil setecentos e oitenta e oito. Como que eu vou representar no aba? Nós temos aí no aba dezena de milhar, unidade de milhar, centenas, dezenas e unidade. Quando eu falo dezena de milhar, significa que as dezenas, cada uma dessas bolinhas representam mil. Se foram ali cinquenta e seis mil, então, a dezena de milhar vai representar aí cinquenta mil. Cada bolinha representa aí dez mil, tá? A unidade milhar que representa um. Perdão que eu falei inicialmente que representava um na dezena, mas não é, tá? Perdão. Então, dezena de milhar significa que cada bolinha, quando eu falo dezena, representa dez. Então, nós temos aí cinco, que representa cinquenta mil e seis, seis mil, né? Então, nós vamos começar a pilar azul, representando cinquenta mil. Então, nós temos cinco bolinhas com dez mil cada uma. Então, cinco vezes dez dá cinquenta. Por isso, tem cinco bolinhas aí no aba, ok? Agora, nós vamos passar para o número seis, que é seis mil. Primeiro foi cinquenta mil, seis mil. Então, a unidade milhar, que é um mil. Se são seis mil, nós estamos colocando seis bolinhas. Cada uma representa a quantidade de um mil. Então, seis bolinhas, seis mil. Então, nós já temos cinquenta e seis mil. Agora, nós vamos passar para as centenas. Centenas, nós tivemos aí o número sete. Então, essa centena significa que cada bolinha representa dez. Dez unidades, né? Dez dezenas, por favor, perdão. Então, nós temos aí no número sete, sete bolinhas para ser colocada, não é mesmo? Então, cada bolinha dessa aí, amarela, vai representar dez. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta. Cada uma, então, representou aí a centena, ok? Certinho? Então, nós vamos agora para a dezena. Dezena, nós tivemos oito. Enquanto do sete foi setenta, nós tivemos cinquenta mil, seis mil, setenta. Agora, nós vamos para aí oito. Nesse oito, nós tivemos dezenas, né? Nós saímos das centenas e vamos para a dezena. Então, nós temos aí oito dezenas. Cada bolinha roxinha aí vai representar um número, né? Nós tivemos, então, cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e oito. Então, o C aí de cem representou setecentos, tá bom? E agora, nós vamos representar cada bolinha. Só fazer uma correção aqui, meninos, tá? Como é muita questão aqui para a gente organizar, Vamos voltar do início para vocês fixarem o conteúdo. Na primeira dezena de milhar, nós tivemos cinco, que representa cinquenta mil. Na segunda unidade de milhar, né? Porque às vezes faz até uma confusão na hora de explicar e vocês entenderem também. Na segunda unidade de milhar, nós tivemos seis bolinhas. Cada uma representa mil. Na C, que é a centena, nós tivemos setecentos lá no resultado. É cinquenta e seis mil e setecentos e oitenta e oito. Então, cada bolinha amarela, né? Então, às vezes até na hora de explicar o passeio de uma forma diferente, mas só para vocês entenderem. Vai representar cem. Cada bolinha amarela não é dez, é cem, só para você compreender. Tá bom? Então, nós tivemos sete bolinhas aí. Cada uma amarela representa cem. E na dezena, agora, cada uma bolinha dessa vai representar o número dez. Então, na dezena, nós tivemos oitenta ali depois dos setecentos, não foi? Então, oito bolinhas lilás aí, roxinha, né? Como você preferir interpretar a cor que está aí, certinho? Nós tivemos oito, cada uma representa delas, certinho? E por último, nós temos aí as unidades. Unidade, nós temos oito. Então, cada uma bolinha representa a um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, só para reforçar para vocês, unidade de milhar, nós tivemos aí cinco bolinhas, cada uma representando dez mil. Dezena de milhar, nós tivemos seis bolinhas, cada uma representou aí um mil, que vai dar seis mil. Agora, centena, nós tivemos o número sete, que representa setecentos. Nós tivemos aí sete bolinhas, cada uma representando cem. E nas dezenas, nós tivemos oito bolinhas, cada uma representando dez, que é as dezenas. E por último, nós tivemos oito bolinhas azuis, cada uma representando uma única unidade. Oito bolinhas, oito unidades, tá bom? Então, bem pausadamente que eu expliquei para vocês e até voltei, porque às vezes até na hora de explicar a quantidade de bolinhas, pode causar uma confusão na hora de explicar, fazer uma confusão com a quantidade de bolinhas e a posição e vocês entenderem em casa também. Mas dessa forma que eu expliquei aqui para vocês, acredito que possa sanar melhor as dúvidas, até para me transmitir para vocês a informação e vocês receberem também. Mas as dúvidas que verem, podem encaminhar aqui para o WhatsApp, tá bom? Que vocês vão ter uma atividade semelhante a essa no livro didático. Agora, vamos usar a calculadora. É necessário também aprendermos a usar essa ferramenta, que é de suma importância para nós no dia a dia, tá bom? Então, a calculadora faz-se necessário também como um meio tecnológico, ok? Então, nós temos aqui a adição com recupramento utilizando a calculadora, né? Com a calculadora ligada, pressiona a seguinte sequência, na seguinte sequência de teclas. Pega um calculador se tiver em casa, se quiser usar o celular também, pode usar. Mas a calculadora é mais fácil para você manusear. Você vai apertar primeiro a tecla 2, A5, A6, A4 e A5 novamente. Feito isso, você vai no sinalzinho de mais da calculadora e vai apertar o número 1, o 7, o 3, o 9 e o 1 novamente. Feito isso, você vai apertar o sinal de igual, que é aqueles dois risquinhos que você já conhece. E vai aparecer na calculadora 43.036, tá bom? Então, 43.036 foi a quantidade de números aí fazendo essa somatória, tá? Então, nós utilizamos a calculadora. Então, o resultado é o número que vai aparecer aí na tela de vocês, na sua calculadora, certinho? Então, é apenas um exemplo que você também tem no livro didático, para ter mais facilidade ao desenvolver essa atividade, certo? Vamos continuando aqui. Resultado aproximado. Meninos, sei que a professora Ilana trabalhou com vocês com o resultado aproximado. E alguns alunos mandaram algumas dúvidas para mim, né? Na semana passada, no momento de resolver essas atividades. Então, eu vou novamente falar com vocês um pouco sobre quantidade, sobre aproximação de resultado dentro da matemática. E eu tenho certeza que as dúvidas de vocês, que vocês tiveram, que ficaram, serão sanadas agora, tenho certeza, tá bom? Então, nós temos aí 14.955 mais 31.144. Dois números aí que eu coloquei no livro didático, vocês estão diferentes, né? A colocação, mas eu coloquei diferente também, porque não faz sentido eu explicar algo que vocês terão que responder para fixar o conteúdo, tá? Então, arredondamento, nós vamos ter aí, né? Juntando esses dois números, arredondo as parcelas, né? Arredondo as parcelas da adição para a unidade milhar mais próxima. Então, vou fazer um arredondamento, nós vamos ter aí 14.955. Por que eu arredondei para 15.000? Meninos, todas as vezes que eu tenho um número abaixo de 500, eu vou arredondar para baixo. Se fosse aí 14.420, por exemplo, eu iria arredondar para 14.000. Mas como passou de 500, 14.955, 900 é maior que 500? Então, arredondo para mais, ok? E na sequência, nós temos aí 31.144. Por que eu arredondei para 31.000? Por que eu arredondei? Porque 144 está abaixo de 500, está abaixo da metade, não está? Então, por isso, 31.000. No primeiro foi para 15, porque está acima de 14.500. E no segundo, eu arredondei para menos, porque está abaixo de 31.500. Compreenderam? Viu como é fácil? Acima de 500, eu vou então ver a questão aí da unidade milhar para mais. Se está abaixo de 500, eu vou para menos, tá bom? Então, depois que eu efetuei 15.000 mais 31.000, vou ter um resultado aí aproximado de quanto? 14.955 mais 31.144 é 46.000. Então, esse é o resultado aproximado fazendo essa soma de 14.955 mais 31.144 é 46.000. Tá bom, meninos? Então, sempre quando vamos fazer aproximação, nós estamos utilizando essa forma de arredondamento para mais, abaixo de 500, aliás, para menos, abaixo de 500, perdão, e para mais, acima de 500. Se tratando da unidade de milhar. Ficou claro? Tranquilo? Ok, então. Vamos continuando aqui agora com esse outro número aqui. 39.778 com mais 73.354. Eu vou ter, então, aí 40.000. Por que 40.000? Se eu for fazer um arredondamento. Por que 39.778? E 700, aí, é maior do que 500. Não é maior? Ok? Então, se eu estou arredondando, conforme eu expliquei na tela anterior, 40.000. 78.354. Por que ficou 78.000? Porque 300, aí, é abaixo de 500. Então, eu vou arredondar para menos. Então, 78.000, se tratando da unidade de milhar. Certinho? Então, eu vou ter um resultado aí, aproximado, fazendo esse somatório de 118.000. Esse é um exemplo também para você perceber a questão do arredondamento. Certo? Ok? Então, vamos continuando aqui. Atividade para vocês. No livro didático, todas as atividades estão para ser resolvidas. Eu dei exemplo aqui semelhante para melhor facilidade e também uma melhor compreensão. Tá bom? Você vai responder. Qualquer dúvida pode entrar em contato. E na sexta-feira faremos as correções para sanar quaisquer dúvidas que, porventura, tenha ficado. Certinho? Não esqueça de encaminhar para o WhatsApp também. Tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.